MÚSICA MÚSICA Ela transita em meu mundo, faz o que quer com minha paz É sempre assim, meu Deus, me faz querer demais Eu só queria te encontrar em mim, tudo que eu quero é ter você aqui Pra ter de volta a razão pra sorrir Quero te ver todos os dias, me sentir o seu calor Quero esquecer tudo que passou, livra minha dor Eu peço meu Deus Eu peço meu Deus Se eu sair pra trabalhar, não me deixe esbarrar por ela Mas se eu for ver, pode soltar, eu tenho um tempo de esperar Chega e me chama, ela já sabe do amor, escuta o escravo na minha casa Bate as caixas, fecha a porta, ela me arrasta o samba Rap brasileiro, sou pacista da batida De um moleque, eu tô panqueira, morrendo no meu filme de favela Há mais de uma semana, tô pensando que é assim Acho que eu tenho um dia, eu tenho um dia, eu tenho um dia Só pra ver se eu te mandar, não me arrasta o samba Acordo cedo de manhã, ainda lembro o gosto dela O sorriso é descoberta dela, embaixo da coberta branca Não existe santo, o amor é nato E as pulgas do corpo dela, é como fogo pro meu trato Nós dois na cama, quarto, flerta, mas não é de tempo Imaginando os filhos nesse flat, um apartamento e metas no planejamento Acordei pra me organizar, mas ela bagunçou com os seus sentimentos Se eu sair pra trabalhar, não me deixe disparar com ela Mas sempre vou ver, tudo me dá pra sonhar Tudo me dá pra sonhar Tudo me dá pra sonhar Meu Deus Meu Deus Se eu sair pra trabalhar, não me deixe disparar com ela Mas sempre vou ver, tudo me dá pra sonhar Tudo me dá pra sonhar Tudo me dá pra sonhar Filho 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 Filho